E aí outro grupo que ainda falando é o França rapaziada e sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez meus queridos eu trago pra gente aqui mais um videozinho daquele do nosso quadro dos 5 coisas que vocês gostam muito e desta vez abrangendo, abrangendo, abranjanendo um pouco mais o quadro Como assim França? Do que você está falando? Bom, se você acompanha o canal em um tempo já deve ter visto que eu vi 5 filmes de comédia que você deve existir 5 filmes de terror e agora estou abrangendo um pouco mais este quadro trazendo 5 motivos pra você assistir Scream Exatamente, Scream, a série da Netflix Então meus queridos, é claro que ainda existe aquele quadro do O Que Achamos? que é o quadro onde o Lorenzo, meu brother, participa se caso você não assistiu os vídeos eu vou deixar aí na descrição, tá? Todos os vídeos mencionados neste vídeo Claro que ainda vai ter aquele quadro e obviamente a gente podia fazer um O Que Achamos? de Scream Porém Scream tá pra lançar aí um episódio, ok? Tá pra lançar um episódio especial de Halloween, de Scream, né? E eu acho que a gente vai deixar pra fazer análise depois, ok? Aqui são apenas motivos que você tem pra assistir Scream Pra daí depois você assistir a análise e pensar Caralho, realmente concordo com você, ok? Então vamos lá para o primeiro motivo, ok? Bom cara, certamente o primeiro motivo em que eu acho que você deve assistir o Scream são as referências A série já inicia de uma forma em que ela já taca algumas referências na sua cara Bom, se você olha pra esse cara aqui, quem é que vem na sua cabeça? Se você é um grande fã de terror, obviamente você olha para o Brandon James que seria o assassino, né? O Brandon James, entre aspas, né? Você olha pra ele e você pensa na hora neste assassino aí Exatamente, esse cara deve ter feito parte da sua infância O pânico, né? Ele lembra muito o pânico e óbvio que é uma inspiração do pânico E aí eu te pergunto, você deve estar pensando Caralho, isso aí é muito na cara, já tocou que é o pânico Não quero, não achei legal Para aí, relaxa Pelo fato de ser uma inspiração e de ser um tanto quanto parecido Não estraga a série Muito pelo contrário, a torna muito melhor Você tem na série um carinha chamado Noah Foster, ok? Este carinha, meu querido Eu vou descrever ele basicamente pra você Noah Foster é um adolescente completamente apaixonado por filmes de terror Por serial killers E ele estudou a vida do Brandon James Noah Foster em vários momentos lança referências a filmes de terror A livros do Stephen King A filmes como It, o palhaço assassino Exatamente Que também é um filme derivado do livro do Stephen King Que acaba se tornando algo demais Porque se você conhece essas obras Se você já assistiu filmes como Freddy Krueger, Jason Eles são mencionados na série Então em vários momentos você está assistindo a série E você pensa Caralho, eu entendi essa referência E acaba deixando a série muito mais interessante E sua paixão pelo personagem só aumenta Porque não é só filme de terror Ele também lança coisas de Star Wars E várias outras nerds, geeks E que eu amei, cara Simplesmente um dos melhores personagens das séries da Netflix O segundo motivo pra você assistir Scream É como eu disse no início É uma série que aparenta ser clichê Nos primeiros episódios Nos dois ou três primeiros episódios Que eu assisti Scream Eu já estava meio que levando pro lado Tá, ok Já entendi porque as pessoas gostaram dessa série Ela é chata E ela é clichê Mas muito pelo contrário Aí é que vem a coisa interessante A série te faz acreditar o tempo todo Que é aquilo que está acontecendo Você pensa Já sei quem é o assassino Obviamente Já sei quem é que está matando todo mundo E aí o que acontece Plot twist Então você acha que é aquele personagem Não é Não é Um exemplo Nós temos o Kieran Ele é o filho do xerife E aí você pensa Ah, mas esse cara recém chegou na cidade É filho do xerife Tem tudo pra ser um assassino Clichê E a série vai levando aos lados E você pensa Caralho, é o Kieran É o Kieran É o Kieran E acaba acontecendo o que? Não é o Kieran A série tem 13 episódios Ok A série tem 13 episódios No quinto ou sexto episódio Eu já consegui matar quem era o assassino Porque eu comecei a fazer umas ligações muito loucas ali E eu comecei a desconfiar de duas pessoas Até que então aquelas duas pessoas mostraram pra mim Tipo, não, não são eles Não vou ficar falando aqui quem é o assassino Não vou ficar falando quem não é o assassino, né Porque... E acaba acontecendo o que? Não é o Kieran Que, né Enfim, né Se você já viu a série Deve ter entendido que o que eu quis dizer com o E Não é o assassino, né Na primeira temporada não é Aí depois vem outras temporadas Enfim Vem a segunda temporada Mas deixa quieto que não vou dar spoiler aqui Eu quase dei um spoiler Eu taquei na sua cara Mas se você não entendeu Deixa quieto Enfim, né A série aparenta ser clichê Ela começa te mostrando Ó, isso vai acontecer, né E você fica Ok, já entendi É esse cara É aquela pessoa Aí acaba chegando no final que não é E só cada vez termina te deixando mais angustiante E aí que vem o terceiro motivo pra você assistir Scream A série acaba se tornando viciante Porque assim A série usa daquele padrão de série De sempre terminar um episódio Querendo fazer você assistir o outro Isso é normal Todas as séries sempre procuram fazer isso Assim como os livros também Procuram terminar um capítulo Querendo fazer você ler o próximo E você ficar tipo Meu Deus, eu preciso ler aquele livro E aí você fica naquela angústia Naquela ansiedade Né, e aí A série acaba se tornando viciante Pelo justo fato de que você tem que descobrir Quem é a porra do assassino Você fica tipo Caralho, eu sei quem é Mas eu tenho que terminar a série Porque pode não ser Então você fica E o bom é que a série tem 13 episódios Então não é aquela coisa tipo Gigante e tal E tudo mais Tipo Ah, meu Deus Tem 11 temporadas Com 23 episódios Né, Supernatural? Eu falo, mas eu não consigo parar de assistir Né, mas enfim O quarto motivo é o roteiro bem produzido Ok? Como eu disse Por mais que pareça uma série clichê Ele tem um roteiro muito bom Acaba se... É um dos poucos roteiros em que eu assisti E eu não consegui achar uma falha Algumas coisas ali acabam ficando meio sem sentido O difícil é que eu... Eu comecei a fazer esse vídeo pensando em não dar spoiler Então eu não posso falar o que quer Mas o que eu posso dizer é que se você é um, sei lá Um crítico de cinema, de séries E quer assistir essa série Cara, o roteiro não é ruim Não tem como você dizer que o roteiro é ruim Não tem como você dizer que o roteiro não é viciante Que não é chamativo Que é clichê Não tem Simplesmente não tem É claro Algumas coisas não tem como esconder Que já teve em outros filmes Que já... Você já viu em outras séries Já leu em uns livros Já viu em jogos Sei lá, em qualquer lugar Não tem Às vezes acaba acontecendo Não tem como fugir dessas coisas Mas nada que estrague o roteiro muito bem produzido da série O quinto e último motivo, meus queridos É... Dá pra misturar dois nesse motivo, né? O primeiro é que muita gente chega perguntando essa... É... Chega me fazendo essa pergunta França Dá medo? Não Scream é uma série de terror Mas eu acho que dá pra dizer que é um suspense Não chega a ser terror Porque... Pânico, né, meu querido? Pânico não é... Não é... Não dá pra ter medo do pânico Tá, ok Você é criança lá, você tem medo do pânico Mas depois que você cresce Não tem como ter medo de um assassino Até porque não é um espírito Não é, sei lá Exorcista Né, enfim É só um cara com uma fantasia Ou uma mulher, né? Espero que você tenha entendido essa referência Fantasia Puta que pariu Essas épocas de vereador Caralho Mas... Ai, eu já fico bravo Eu já fico bravo Daqui a pouco eu vou acabar Eu vendo essa porra desse assassino Filha da puta Enfim, como eu ia dizendo Ok, o pânico dá medo O pânico dava medo Quando você era criança Agora que você tá crescido Não tem medo É apenas um cara usando Uma roupa Um roupão preto Com uma máscara Claro que, porra Se isso fosse na vida real Você ia se borrar Você imagina Se você está nesse momento Eu tô falando Cara, eu não vou sentir medo De um cara vindo com a máscara Pra cima de mim Vai Ah, você vai Pede pra sua amiga Segurar uma faca E vir na sua direção De uma forma rápida Apontando a faca Nem que seja pra baixo Pra trás, assim Você vai sentir Pelo menos assim Por um milésimo de segundo Um simples arrepio Mas você sabe Que a sua amiga Não vai te matar, né? É, ou vai Mas então Por isso que você fica Naquele Tá, ok Tá vindo Mas não vai fazer nada Agora imagina Um cara que vai te matar Você tá olhando pra ele Você sabe que ele mata pessoas E que ele vai te matar Se você deixar Então, né? Acaba dando aquele medinho Mas a série em si Não dá medo O máximo que pode acontecer É um jump scare Você não sabe o que é um jump scare Um jump scare seria um susto Aquele momento Que tá tudo calmo E de repente PÁ Ok Fica tudo tipo UÁ Caralho Aí você Sabe por que é jump scare? Porque você está numa Parada E aí você Leva um susto E meio que dá um pulo Por isso o jump scare Né? Enfim Não pra acrescentar um motivo extra Aí é porque você se identifica Muito com os personagens Os personagens são adolescentes Eles estão no ensino médio E acaba tendo toda aquela Identificação de tipo Eu sou você, né? Aí você vê aquele cara Aquele Noah Foster É eu na vida É aquele cara Filha da mãe Virgão do caralho Que adora ler livros Que adora ver filmes de terror Que adora fazer Aquelas porradas de coisas Noah, eu sou você Meu brother Tamo junto Uuuuh Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Se você gostou Meu querido Não esquece de deixar Que no likezinho Se inscreva no canal E compartilhar esse vídeo Pra sua amiga Pro seu amigo Que quer assistir Scream Diz que não tem spoiler Pra ele não ficar com medinho, né? Enfim Eu espero que vocês realmente Tenham gostado desse quadro Eu amo falar Sobre séries Sobre filmes Sobre jogos Então deixem sugestões De séries aí Que vocês querem Que eu traga pra esse quadro Eu E claro Séries que no caso Eu assisto Então nem todas as séries Eu vou trazer aqui Porque eu provavelmente Não assisti ainda Mas eu já assisti muitas séries Então é raro Não ter assistido uma série Então se você gostou desse vídeo Muito obrigado, tá? É isso aí Valeu Falou E fui meus queridos Até a próxima Falou Tchau